Nada vai levar, ou tudo vai ficar No seu lugar, quem é que vai chorar Nada vai levar, que só vai deixar Nada vai levar, ou tudo vai ficar Porque ele fica no seu lugar, quem é que vai chorar Nada vai levar, que só vai deixar Instinto favela, Ebrão Viela Lá do norte da selva de pedra Viver bem, essa é a meta Seria bom se não existisse a guerra Sonhar com um pedacinho de terra Viver com o que vem dela Daqui nada se leva, também quero as moedas longe da miséria Um mandoinha não faz verão, nem um milhão Perdoar faz bem pro coração Mas pro inimigo não dou a mão Eu tenho uma missão Resgatar eu, irmã e os irmãos Pra não cair na depressão Que a droga ou qualquer ilusão Siga a sua direção, só não se quem vão Tem tantas opções, escolha com atenção Malandro não ladrão, trabalho na construção Cantivo e na ilusão Vender droga só enriquece o patrão Pegar os bug na disposição Viva e usino pro caixão A superlotação na detenção Não quero isso pra mim não Andando no vale das trevas, são poucos que se libertam A maioria se entrega Acha que tudo é festa Droga sintética, geração patética Funcionada, louca de bebida falsa Não vejo mudar nada A melhoria na quebrada Favela venceu, mas vive cansada Com dívida atrasada Pra minha mãe não dê a casa sonhada Só vive preocupada Peras minhas vai descabeçada O maior instinto fala, calma parça Tudo acaba, perguntas vagas No vento jogada Ouvi o grito da alma A luz que não se apaga Fé na caminhada Distinto favela e justa causa Continua a mesma pecada É longa a jornada Se hoje eu morresse o que eu deixava Tristeza, dor e lágrima, saudade Talvez ninguém lembrasse Não tenho que te agrade Quem me conhece sabe Respeito, honra e lealdade Nunca é tarde Tenha coragem Faça a sua parte Esqueça o mundo de maldade Nada vai levar, quando for, tudo vai ficar Vão querer ficar no seu lugar Quem é que vai chorar, nada vai levar Aqui só vai deixar Nada vai levar, quando for, tudo vai ficar Vão querer ficar no seu lugar Quem é que vai chorar, nada vai levar Aqui só vai deixar Não, 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 não Amém.